E aí galera, aqui é o Marinal, está aqui providenciando mais ataques de CV-10 Basicamente vou trazer as configurações de LALUN Na nossa última guerra contra o Ciclan First Strike Então tivemos 5 PTs Se não me engano foram 2 meus, 2 do Adson e 1 do Arley Então basicamente vou primeiro tratar as configurações de LALUN basicão O LALUN padrão, então tivemos uma variação de LALUN De Full LALUN na base número 6, esse PT que foi do Adson Então essa base também traz uma configuração extremamente fraca Tinha Golem e Balão no Castelo Se não me engano a gente fez uma variação de Scout para Hogs E acabou saindo Golem e Balão Então o Golem e Balão é fraco tanto para entradas com Golem e Bowler Quanto para variações de LALUN Então particularmente nesse layout Temos um posicionamento muito vulnerável aqui Que essa Inferno está extremamente exposta Primeiro que ela, geralmente quando o pessoal coloca essa configuração de Inferno Relativamente exposta, o ideal é você colocar a Inferno protegendo a quebra de muro Então essa Inferno deveria estar um pouco mais para baixo Nesse tipo de configuração Mas aqui ó, ela está nesse compartimento Ela não protege uma quebra de muro aqui feita aqui por baixo Por isso que eu consigo quebrar esse muro com extrema facilidade Dando acesso para a Rainha chegar até Inferno E esse cara até teve um certo agravante Que o cara botou duas Teslas aqui embaixo Então deu um valor monstruoso para uma entrada que o casal aqui pega na Inferno O castelo também não sai nesse posicionamento Então basicamente, além de pegar a Inferno Pegar duas Teslas, a Defesa Aérea e a porra toda aqui embaixo Ainda direciona completamente o drop Porque depois ele pode tanto dropar por essa posição quanto por essa Então foi uma configuração padrão Uma vila com uma configuração fraca Esse mente precisa funilar uma lateral E a outra aqui é funila com balão, esse morteiro Com extrema facilidade, o Rei está tancando as Teslas Aqui ó, basicamente você está esperando um certo tempo para soltar a Rainha Mas eu acredito que ele já poderia ter soltado a Rainha nessa configuração Porque tem dois armazéns aqui Um dos medos maiores é efetivamente Você soltar a Rainha antes da lateral estar afunilada Então vai ser um problema Porque vamos supor que solta a Rainha Depois de ser uma Rainha limpa essas construções A lateral não foi afunilada A Rainha roda para o lado de fora Pelo fato dessa configuração de Inferno Ela está extremamente longe Então é importante a lateral já estar afunilada Quando você solta a Rainha Só que aqui tem dois armazéns A tendência e a Rainha levar um tempo enorme para limpar isso aqui Então era quase certo que de um jeito ou de outro Iria dar tempo dele afunilar os dois pensamentos Mas percebam, tá? Essa configuração pelo fato de Quando você quer levar a Inferno com a Rainha A Inferno geralmente está mais longe do que uma defesa comum Por exemplo, se fosse uma X-Besta Geralmente está colada no muro Pelo fato de ela estar mais longe É importante as laterais estarem completamente afuniladas Porque senão ela não vem para o Inferno Foi exatamente o que o Adson fez aqui Nessa configuração Então pegou o Inferno Aqui eu teria dropado pelo outro lado Teria dropado por aqui sem dúvida Porque eu basicamente já consigo anular o primeiro dispersor Está vendo que nem chega a agir nesse canhão E eu pego as costas do outro Anulo completamente Além do fato de eu iniciar o drop longe da modo simples Então perceba que aqui eu tenho um aproveitamento muito bom da vida do Lava Então talvez eu poderei iniciar com o Lava level 4 E um Lava level 3 nessa defesa E depois soltar o último Lava aqui Ela meio que acaba Matando esse Lava Mas Meio que você acaba sendo forçado a dropar um Lava aqui Para meio que distrair essas toys do Mag E esse posicionamento Então o drop sem dúvida seria melhor Se ser feito por aqui Ele basicamente Fez uma configuração de drop por aqui Eu achei que foi um pouco mais difícil Embora sobrou uma cura Sobrou uma cura porque essa base tem uma configuração muito fraca Ele direcionou completamente Tanto um drop por esse lado quanto pelo outro E aqui ele está basicamente usando arqueiras para distrair o Golem Pensei o que vai acontecer quando você inicia o drop pela simples Esse Lava vai ser completamente aniquilado pela modo simples Ele fez um drop rápido O drop dele foi bom O primeiro Lava morreu O segundo Lava já morreu Ele não teve aproveitamento de nenhum dos Lava Então ele basicamente soltou dois Lava para a morte Finalizou a rainha de esqueleto O último Lava ele teve um aproveitamento bom Então a noção dele de dropar o Lava Level 3 na parte inicial Foi uma noção boa Então esse foi um aproveitamento muito bom E vou jogar uma fúria aqui no final Talvez se ele fizesse um bom drop nesse layout Dava de fechar sem dois feitiços Eu acho que se ele dropa pelo outro lado Dava de fechar sem fúria e sem cura Mas ele conseguiu finalizar Com extrema facilidade E um layout muito fraco Extremamente fraco Então o Watson ainda mais cai na mão do Watson Um layout desse O cara mete PT sem feitiço mesmo Então esse foi PT na base número 6 Agora tivemos o PT na base número 9 Esse aqui foi meu Esse aqui foi feito scout Tinha Lava e Balão no Castelo Então configuração padrão Lava e Balão no Castelo Duas em inferno Modo simples Eu vou fazer Lallum Em 99% das vezes 99% Eu só vou fazer uma outra configuração Caso o meu scout tenha dado muito certo Uma configuração meio nesse sentido Então obviamente o setor que eu achei mais vantajoso pegar Era esse setor aqui Duas torres arqueiras Duas torres do magma Uma X-Besta No postamento que o Castelo não sai Aqui temos a proteção do rei Então aqui é meio chato pegar essas duas defesas aéreas Aqui também é meio chato Porque temos a proteção do inferno no modo simples Naquele postamento E o Castelo também sai E aqui em cima também não dá pra pegar Porque tem a proteção no modo simples Normalmente não é muito vantajoso Você entrar em contato com o modo simples Com seus heróis Então claramente nesse layout O melhor postamento é pra você pegar esse aqui Então eu vou fazer a configuração de Suicide Heroes padrão Eu vou funilar esse lado Soltar o casal pro casal ir descendo Aqui eu vou optar por soltar rei e rainha junto Algumas configurações eu faço soltando rei antes E depois soltando a rainha Mas nessa configuração eu queria que a rainha levasse essa torre arqueira e descesse Por isso que eu soltei o casal junto nesse postamento Porque eu poderia soltar o rei e afunilar completamente essa lateral Só que aqui a rainha tende a ficar um pouco mais exposta pra essas defesas Então eu optei por fazer a configuração de casal junto Eu soltei o quebrador do testo naquela posição Quebrei o resto Percebo que eu ainda não usei o poder do rei Normalmente eu comento que eu uso o poder do rei pra trazer a rainha pro centro do layout Isso aí é padrão Quando eu faço a configuração dos dois heróis juntos Mas eu uso o poder do rei Quando a rainha está no posicionamento correto Aqui se eu uso o poder do rei e quebro essas duas construções O que acontece com a rainha? Ela roda pra cima A tendência ali é Durante a live que eu estava atacando Eu percebi que a rainha nessa posição iria rodar pra cima Então eu fiquei com medo Nessa configuração Então o que eu fiz? Eu imaginei que a construção mais próxima era o morteiro Então eu deixei o morteiro de pé exatamente pra trazer a rainha pra baixo Agora a rainha vem pro morteiro Agora nessa posição Ela está no posicionamento perfeito Porque eu sei que se eu usar o poder de quebrar essas construções A rainha vem pra sua torre do mago E entra pra segunda torre do mago Então é importante Isso daí só vem com a prática Vocês tem que atacar bastante em desafio Bastante configuração de suicide heroes Pra você ter esse tipo de improviso meio que ali na hora Imaginando que a rainha iria descer Então normalmente eu uso o poder do rei Pra limpar rapidamente as construções da lateral Quando a rainha já está no posicionamento correto Onde eu já quero que ela Efetivamente invada o centro do layout Então isso é uma coisa importante Agora eu direcionei completamente o drop Porque eu peguei todo esse setor Obviamente o drop melhor ser feito por aqui Já neutraliza a torre do mago E basicamente essa inferno motocímulo Não chega a fritar os lavas Essa aqui chega a fritar Basicamente na parte final Percebo por isso que eu optei por dropar também aqui por baixo Embora que por cima também tem um direcionamento interessante Só que essa inferno simples chega a matar os lavas Que estão nessa posição Uma coisa que não acontece aqui por baixo Então novamente é importante você verificar Infelizmente esse cara tem uma porrada de bomba vermelha do lado de fora Eu soltei dois lavas ali naquela posição Eu já deixei a aceleração dropada O que vai me dar a condição de já deixar uma folha dropada nesse posicionamento Os balões estavam com bem pouca vida Porque vai explodir uma bomba vermelha do lado de fora E uma bomba vermelha nessa posição Mas o fato da fúria já estar dropada agilizou muito o processo de destruição desse posicionamento E vai me dar a condição de finalizar até a XB Está meio que no sufoco Mas o fato de eu ter feito essa configuração extremamente rápida Eu consegui finalizar Joguei o efeito esqueleto em cima da rainha E continuei o drop aqui nessa posição Vi que o dispersor estava agindo nesse posicionamento Vou acelerar E basicamente vou meter uma fúria aqui na parte final Que nem foi tão efetivo Porque estava meio que diferente para o dispersor Mas em si era o único feitiço que eu tinha E curei E consegui finalizar Uma variação de Lalum Padrão Que eu sempre faço Então esse é um ataque muito comum Infelizmente esse cara tem uma porrada de bomba vermelha aqui do lado de fora E junto com o caveiro em moda aérea Vai matar todos os meus balões Tem três bombas vermelhas aqui do lado de fora Acho que vai explodir mais uma Eu vou perder todos os balões Não sei porque o cara fez essa merda Mas quase que me complicou Porque eu quase dei feio por tempo Acho que eu dei PT Acho que faltando uns três segundos Porque ficou só Pup e Servo Mas Mesmo assim consegui finalizar apenas com ataque Então novamente PT de Lalum Padrão E o meu outro PT de Lalum Foi na base número 13 Então novamente Lava e balão no castelo Duas inferno Modo simples Lalum Acabou Essa é uma configuração Que eu estou dando PT Quase sempre dou PT Então é importante vocês terem uma consistência Extremamente alta Nesse tipo de configuração Porque os clãs gringos A tendência está colocando muita variação Nesse sentido Se o cara der uma vacilada E fizer isso aí Então duas inferno Modo simples Tem que ter bruxo e bebidrato no castelo Não coloquem lá Tá Hipótese alguma Porque senão vai vir o cara E vai fechar de Lalum Com uma facilidade extrema Se o cara tiver um conhecimento bom Então Obviamente nessa posição É Sem scout Por exemplo O posicionamento melhor para se pegar São essas duas defesas aéreas Porque eu pegando esse posicionamento Depois eu posso dropar nessa posição Ou dropar por aqui Ou dropar aqui por cima Talvez aqui por cima Até um pouco melhor Porque eu direciono Os bolões direto para a X-Besta Então A minha ideia inicial Se não me engano O scout que foi feito A gente tentou pegar Essas duas defesas aéreas Infelizmente o rei Acabou atrapalhando um pouco Mas Sem dúvida Essa posição É uma posição muito interessante Para se pegar Só que depois que foi feito scout Pegou duas Teslas Aqui Atrás dessas duas arqueiras Tesla que desgovernam O drop Para as duas arqueiras Que atrapalha pra caralho E Tesla tem um valor muito bom Então Depois que o scout Pegou duas Teslas Obviamente Eu modifiquei O procedimento Da entrada Que eu pretendia fazer Que era nessa posição Para pegar aqui em cima Então A minha ideia era Quebrar e pegar até a X-Besta Por quê? Porque a X-Besta É uma defesa Que demora para cair E tende a desgovernar Bastante o meu drop Porque como eu queria Dropar nessa posição A X-Besta Mata todos os bônus Que forem para inferno Em modo simples Entenderam? Por isso que é importante Eu pegar ela com o meu casal E Eu Poderia até ser comentado Que eu dropasse Direto em cima dela Só que eu dropando Direto em cima dela A Rainha Tende matar os bônus Que vêm para a X-Besta Todos os bônus Que eu dropar em cima dela Na parte inicial do drop Morrem Entenderam? Então Eu não consigo Dropar em cima dela Então Isso é um problema sério Por isso que eu Meio que sou forçado A pegar ela com os meus heróis Tá? Então Por isso que eu soltar O Rei Soltei a Rainha Soltei um Basicamente Um Quebrador Teste Para ver E Foi uma das coisas Que acabou ajudando Que tinha uma bomba gigante Aqui eu vi que o Rei Iria morrer Então foi meio que forçado A meter o poder Essa quebra de Muro Foi equivocada Porque eu não queria Quebrar nessa Torre Arqueira Eu queria quebrar na outra Só que como eu soltei Quebrador de Muro Antes da Rainha Quebrar a Torre Arqueira Ela abriu esse compartimento Coisa que prejudicou um pouco Porque a Rainha Acabou não levando Essa Torre do Mago Tá? Porque eu queria quebrar Nesse compartimento E não no outro Porque se eu quebrando Essa posição A Rainha descendo Para a Torre do Mago A Rainha nesse compartimento Tem o range Para levar as duas Torres do Mago Entenderam? Uma Torre do Mago Leva a X-Best E leva a outra Torre do Mago Desse posicionamento Só que eu quebrando Nessa posição A Rainha não tem o range Para levar Entendeu? Nesse compartimento Ela não pega duas Torres do Mago Por isso que eu queria Quebrar no outro Mas infelizmente Eu errei Isso quebrou de Muro Errei basicamente O tempo deles Eu soltei Enquanto a Torre Arqueira Desse compartimento Estava de pé Mas Eu dropei direto Nessa Torre do Mago Depois E acabou não tendo Basicamente Diferença nenhuma Soltei o Lava Infelizmente Eu tenho uma Bomba Vermelha Aqui nessa posição Vai dar um dano Interessante Nesses balões Eu deveria ter dropado A aceleração antes Eu semente esqueci Semente esqueci De dropar Continuei o drop aqui Por baixo Joguei a Fúria Nesse posicionamento Consegui finalizar o inferno Aqui eu feiti esse esqueleto Para finalizar a Rainha Continue acelerando Eu soltei o Lava Para passar e destrair Esse posicionamento Aqui de baixo E novamente Mais uma Fúria Cobrindo a segunda X-Besta E uma Cura Para o final Onde tem esse monte De Torre do Mago Então PT padrão Um PT Com uma configuração Extremamente simples Que eu sempre faço Então novamente Outro Lalo Essa porra Até fiz Swag de Três varqueiras Swag monstro Esse foi o PT Na base número 3 Agora tivemos o PT De Cunhoque Lalo na base número 7 Essa aqui Eu fiz um Scout nela A variação de Scout Foi boa A gente gostou E optamos por repetir Com o CV10 Deixa eu ver Com qual conta Que eu fiz Acho que fiz com a J Essa foi a variação de Scout Então Porque eu já abri Para Walk direto Porque duas Inferno Modo Múltiplo Tem duas Múltiplo Eu já abro Para Walk Coisa que eu já Comentei aqui No meu canal Essa aqui é a configuração Mais fraca Para variações De Walk Então Perceba que A minha ideia Iniciar um Walk Nessa posição A Rainha Tem acesso A todas Essas quatro Defesas Da parte externa Do muro Então eu não preciso Quebrar o muro Em nenhum posicionamento Eu basicamente Só quebro o muro Para neutralizar A X-Besta Para neutralizar O posicionamento Caso a Defesaria Vai matar as curadoras Mas aqui não tem Defesaria Então o único posicionamento Que eu efetivamente Preciso quebrar o muro É nessa Torre do Mago Porque eu rodo Por toda essa posição Quebro na Torre do Mago Tem acesso a Inferno Tem acesso a Rainha Pelas costas do Rei Basicamente tem O posicionamento Que o Rei está deslocado Nessa posição Tem acesso a um Dispersor Tem acesso ao Castelo Então sem dúvida Um Walk Feito por essa posição O melhor posicionamento Para se quebrar É na Torre do Mago Então foi exatamente Esse Walk Que eu fiz Acho que eu vou soltar Um Mago Naquela posição Para afunilar aquele lado E vou continuar Levando esse posicionamento Aqui eu vi que a Rainha Vai começar a tomar Uma quantidade extrema De dano Vou meter uma fúria Em cima dela Então acho que Até demorei um pouco Nessa fúria Eu quase errei Quase deu merda Soltei o Rei Para tancar a Torre do Mago Um Quebrador do Test Eu já vi que não Que não tinha bombinha Agora o Rei está Tancando a Torre do Mago Quebrei Exatamente ele Naquela posição E agora a Rainha Vai entrar Vou ter acesso a Inferno Vou jogar mais uma fúria Aqui eu vou ser Meio que forçado Usar o poder da Rainha Por causa desse castelo Com Baby Dragon Em Walk Mais uma Rainha 40 A minha ideia É que não iria ser necessária A minha ideia Era dropar lá por cima Só que não funcionou Por quê? Porque eu tenho Duas Torres do Mago Para finalizar Na parte final do drop Então foi um equívoco Ter dropado aqui Primeiro que Os balões Perdem muito tempo Nesse monte de canhão Aqui eu basicamente Estou dropando Em cima de canhão E eu tenho Como é que eu vou lidar Com isso aqui Eu vou ser meio que Forçado a finalizar Com uma cura Entenderam? Por isso que Quando eu heatei Com o CV10 Eu fiz basicamente O mesmo AWK Dropei pelo outro lado Essa Torre do Mago Não deixou finalizar Então é aquela configuração Que eu comento com vocês Então eu heatei Com a D Infelizmente eu dei 98% Deixa eu ver aqui Eu dei 98% Aqui Infelizmente acabei Dando feio por tempo Acho que ficou uma tesla De pé Então eu fiz a mesma Configuração do AWK Eu já sabia que aqui Não tinha tesla Não tinha porra nenhuma Então eu não precisava O Mago Soltei o Marqueiro apenas Então fiz a mesma Configuração Bom Estou levando aquele posicionamento Agora eu vou Meio que jogar essa fúria Já Porque eu já sabia Que a Rainha Iria Iria tomar muito dano Eu já sabia que não tinha Bombinha Porque eu já tinha Atacado com o CV9 Então soltei Quebrou de muro direto Quebrei Agora eu vou meter Mais uma fúria Nessa posição Para finalizar o castelo E Agora o fato De ser uma Rainha Level 40 Eu não precisei do 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 poder E agora eu vou meter Mais uma fúria E eu vou dropar Lá por baixo Só que nesse drop Eu vou ter dois problemas Primeiro que eu vou Errar a fúria Da X-Besta E o fato de ter Duas Toys do Mago Cair em inferno Modo múltiplo Isso aqui não vai deixar Eu finalizar Porque isso aqui vai acabar Com os meus balões Completamente Então Faltou uma cura Nessa posição Foi uma das coisas Que o Adson percebeu depois Porque mesmo eu dropando O balão para distrair Esse postamento Uma das coisas que eu esqueci Também que tem uma tesla troll Aqui embaixo Então eu não ia adaptar De um jeito ou de outro Isso aqui Eu errei a fúria da X-Besta Tá vendo que não pegou A ponta da X-Besta O balão levando um tempo Absurdo E a inferno modo simples Fritou todos os balões Junto com a presença Da torre do Mago Nessa posição Acabou completamente Então faltou O que faltou Basicamente nesse drop Faltou acertar O postamento da fúria Que não cobriu a X-Besta E faltou A cura Basicamente para neutralizar As duas torres do Mago Junto com a inferno modo múltiplo Infelizmente Eu acabei dando Feio de 98% Mas foi um bom Alck Então esse foi um ataque Que dá para ser ajustado Porque eu errei Bastante coisa Entenderam? Então a gente fez Os ajustes E o Adson Vem aqui E deu PT Então PT Ele apenas tirou Duas acelerações Que viu Que não funcionou Porra nenhuma E meteu uma cura Naquela posição Ele vai dar PT Com extrema facilidade Então Fez a mesma configuração Se mete Ele jogou a fúria Agora quebrou o muro E ele vai meio que Ele jogou a fúria Um pouco mais para trás Do que eu joguei Porque ele viu Que esse dispersor Empurrou bastante As curadoras para trás E agora ele finalizou a rainha Vai metermos uma fúria em cima E agora o drop Ele optou por dropar A fúria nessa posição Cobrindo a X-Besta Rapidamente E uma aceleração Direto nesse posicionamento Quando vai chegar Perto das torres do Mago Ele vai simplesmente curar Tá Ó Curou E agora Enferno modo simples Modo múltiplo está agindo Mas tem uma porrada De balão Sendo protegido pela cura Olha o tanto de balões Que ele tem Os balões estão full life Nessa posição Então ele conseguiu finalizar Tá Sobrou uma porrada De balões ainda Então Basicamente um ajuste simples Conseguimos finalizar Esse layout Tá Esse foi o PT De Qualquer Lallum Nessa Nessa base Tá Então Deixa eu ver O último PT Foi na base número 14 Eu acho que esse aqui Foi sim scout Tá Se não me engano Esse aqui foi sim scout Porque É um CV10 Extremamente recente É um CV10 Basicamente Tire 1 Tá Que é o CV10 mais fraco Que tem Embora tenha Os heróis mais upados Mas Basicamente um CV9 Com duas inferno Com duas inferno Aqui no centro Então Se não me engano Se não me engano O Arly atacou sim scout Fez uma variação De Gobolalum Ele teve alguns problemas Com a entrada dele E As coisas que acabou prejudicando Que ele fez Que a rainha dele rodou Ele não fez A configuração De afunilamento Que eu falo pra vocês Então está basicamente Limpando isso aqui Com arqueira Limpando lá com mago Não tem porque soltar o golem Porque ele consegue limpar Com extrema facilidade Agora soltou o golem Nessa configuração Soltou um baby drago Pra direcionar a rainha Ele quer afunilar com a rainha Só que ele vai fazer Ele vai cometer Aquele equívoco Que eu falei pra vocês Eu já saio soltando As tropas da parte central Entendeu? Você não pode fazer isso aqui Enquanto a rainha Não se auto afunilar Pro lado esquerdo Se você soltar isso aqui A rainha roda pro lado de fora Isso aqui não é azar Isso aqui é erro de execução A rainha Depois dessa Torre arqueira A próxima construção Seria o armazém de lixir Mas como o rei e os baules Quebraram Ela vai descer Para o quartel Se não me engano Nessa posição Ela desceu pro quartel Tá vendo? E agora infelizmente Deu merda O fato de sair Dragon e Baby Dragon Fudeu completamente Porque não tinha rainha Pra matar aquela posição Então Mas o fato de ser Um CVD Extremamente recente Mesmo assim Ele vai ter Uns Improvisos mitos Aqui Porque ele vai Soltar a mago Pra matar o Baby Dragon O Mago e Servo E vai conseguir finalizar Então Dropou Acelerou Aqui tem 3 torres do Mago Então Eu comentei com ele Pra ele levar uma cura Pra esse posicionamento Curou E basicamente Tem mais Uma aceleração Pra parte final Dropou alguns balões Pra destreir a torre do Mago E o fato de ser Uma configuração Extremamente fraca Mesmo dando merda Ele fechou Então esse foi o PT Do Arlen Na base número 14 Então foi um PT Extremamente simples Só Apenas alguns Erros de execução Então Eu acredito que seja Só isso Finalizar Essa recap E eu vou Basicamente passar Os ataques Agora no final Pra quem quiser assistir Então só espero que vocês tenham gostado E abraçem galera O que vocês tenham gostado Final time Final time Is now Final time To bow But I will not Get down For you can't Force me now Awakening Is clear I could show you How I could show you How To fight There I could I could show you How To just Be Dead Now I could show you I could show you How I could show you How I could show you I could show you I could show you I could show you How How Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.